Hummm Eu quero brincar Sempre contigo ao meu lado Viajar no teu mundo E descobrir um Natal encantado Eu quero brincar Aos índios e aos cowboys Princesas e dragões Ou era uma vez com super-heróis Com a popota o meu Natal é diferente Com a popota o meu Natal é feliz E o Natal é sempre no continente O Natal, o Natal é aqui Neste Natal, junta-te à popota no mundo dos brinquedos do continente. O que rende a ir ao continente.